Mais uma pra mexer com os corações apaixonados Kevin Johnny Eu tava olhando as fotos no meu telefone Só da você na minha galeria No WhatsApp eu nem alterei seu nome Ainda tá salvo amor da minha vida Eu tava tudo, tudo pra voltar no tempo Só pra tirar a raiva da minha língua E ter falado muito, muito, muito menos Peguei pesado na hora da briga Se tem na cidade alguém com saudade Esse alguém sou eu Você tá no hype na sua melhor fase Essa doer Se tem na cidade alguém com saudade Esse alguém sou eu Você tá no hype na sua melhor fase Essa doer Saber que já me esqueceu Ai, saber que já superou Ai, saber que já me esqueceu Ai, saber que já superou Eu dava tudo, tudo pra voltar no tempo Só pra tirar a raiva da minha língua E ter falado muito, 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 muito menos Peguei pesado na hora da briga Se tem na cidade alguém com saudade Esse alguém sou eu Você tá no hype na sua melhor fase E essa doer Se tem na cidade alguém com saudade Se tem na cidade alguém com saudade Esse alguém sou eu Você tá no hype na sua melhor fase E essa doer Saber que já me esqueceu Ai, saber que já superou eu Ai, saber que já me esqueceu Ai, saber que já superou eu É sobre mim com a Marquinhos Saber que já me esqueceu Não tem jeito Quer ver de Rony Diretamente do quarto do hotel Faça que a gente gosta Eu jurar amor Para que você não me engana mais Me anulei por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos implorar Eu não vou voltar atrás Da minha decisão Eu sempre fui tão fiel Você nem pensou em mim Me envolveu E mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita e não crê Mas de fato não dá mais Pra mim e pra você Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me pedir Chega de amor unilateral Só vivi um sonho Nunca foi real Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me pedir Chega de amor unilateral Só vivi um sonho Nunca foi real Eu sempre fui tão fiel Você nem pensou em mim Me envolveu E mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita e não crê Mas de fato não dá mais Pra mim e pra você Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me pedir Chega de amor unilateral Só vivi um sonho Nunca foi real Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me pedir Você só me deu Desilusão Agora eu te dou A solidão Dê-da-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê As que a gente gosta Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tô noce Uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua indecisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha O coração De todo mundo Bate É só o meu apanha Sinto teu perfume no ar No lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tô noce Tô noce Tô noce uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua indecisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais parte Do seu coração Vai Tô com saudade de você Aqui comigo Castigo, viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo parte, só o meu apanha Mais uma vez, tá bonita! Tô com saudade de você e comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo parte, só o meu apanha O coração de todo mundo parte, só o meu apanha O coração de todo mundo parte, só o meu apanha Alô amor, tô te ligando de corilhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois eu tô louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E a cadeia me apaixonou Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Chama velão Alô amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois eu tô louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Oh, 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 oh Eu tô louco pra te amar Oh, 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 oh Vem correndo me encontrar Que beijone, que beijone, que beijone Acho que a gente gosta, vou tomar uma, duas, três Tô por aí, por toda a cidade, curtindo saudade Tô por aí, no último volume, o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí Pra onde ir, pra que sorrir Cidades que não aumentam a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Noite fria, madrugada, vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rascando o peito Pra onde ir Vou por aí Chama, velho Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rascando o peito Saudade rascando o peito Pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noite fria, madrugada, eu morro de amor por ela e ela nem aí Noite fria, madrugada, eu morro de amor por ela e ela nem aí Passou da conta agora Chega Está escrita em meu olhar Um sentimento quando acaba Coração então desabra Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Porque Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meus abraços Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer E dessa vez não quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída As que a gente gosta As que a gente gosta, hein Já vem de Rony Já vem de Rony Ao vivo Pra tocar em todos os paredão Passou da conta agora Chega Está escrita em meu olhar O sentimento quando acaba Coração então desabra Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez não quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Já vem de Rony Já vem de Rony As que a gente gosta As que a gente gosta As que a gente gosta Diretamente do quarto do hotel Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho a saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos teus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim As que a gente gosta Corro de saudade Quando você some Me dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho a saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos teus olhos E do coração Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos É você Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Doa vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos É você Eu te amo É paixão que não tem fim Doa vida por um beijo Quero ter você pra mim É paixão que não tem fim Quero ter você pra mim Eu não sei se vocês vão cuidar Toda sua ofícia não Deve de um Alvivo Atenda Escute um pouco Me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação Amor É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão No ar Como criança em teus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz E faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seus abraços Turma, acorda um rei de sangue azul Cola agora a sua boca E me faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego A lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu O que levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Ai meu Deus As que a gente gosta Pra tocar em todos os botecos Baredão, rádio de pilha, celular Quando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão No ar Como criança em teus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz E faz Bilu, 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 bilu Quando estou em teus abraços Turma, acorda um rei de sangue azul Cola agora a sua boca E me faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego A lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Ai, sofrência pra médio que não Ai, meu Deus do céu Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveras Esse coração Não consegue se conter ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da tenura Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claros Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silhueta de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Dentro de ti Bebe de olho Bebe de olho Bebe de olho Vai tocar em todo o boteco Meu lixo Não para não Um atrás da outra Quanto a coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te encha de amargura Esse coração Não consegue se conter ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da tenura Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claros Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silhueta de amor A luz da lua Tassear essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unimos Até o fim Cara, cara Beija, beijo E viver Para sempre Dentro de ti Lembrou a música? Faz o solo E vai embora E se errar vai ficar errado Depois que você foi embora A solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui E eu já não tenho paz Até o meu sorriso Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você e vou dar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimentos Tô de sensundo No abandono E eu não aguento Tava voltando essa pro currículo mesmo O melhor do repertório Ao vivo Na sua casa Pra você escutar Tomando uma Até o meu sorriso é tão sem graça E não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar Ei! O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você e vou dar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimentos Noite sem sono No abandono Eu não aguento Eu não aguento muito não, viu, Belão Pode pegar outra, Alexandão Vai assim mesmo É tomando uma É pro bolo tomar uma Chega aí, vai Não, sem copo, sem copo Trai ela assim, meu gargalo mesmo Ah, como eu quero te encontrar novamente Loucamente Estou sozinho Procurando Você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar Olha dentro dos seus olhos E dizer Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fugir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Ah, eu sonhei Com as noites claras Com teu amor Provei teu beijo Maguei Minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O teu coração Se nega a aceitar Com o passo do tempo eu não esqueço de te amar Vamos tomar uma O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fugir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Com as noites vagas Com teu amor Provei teu beijo Maguei Minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de te amar É paixão É paixão pra mais de quilômetros Não tem jeito A gente já não gosta A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabruxar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregavam a paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os pais Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amado Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi um convite do teu casamento Com letras douradas no cartão bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado No peço Ela disse Meu amor Eu compreço Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os pais Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amado Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do teu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado No peço Ela disse Quer vinho? Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do teu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado No peço Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Essa daqui é boa demais É paixão ou mais quilômetro, viu? Eu quero de onde falando de amor Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder pra ver se me vencer Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Ele sempre chega nos lugares que você está Quer aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler um pingue letra eu posso decifrar Seu jogo de amor Também se jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Ele sempre chega nos lugares que você está É aparecer de qualquer jeito pra você notar E pra quem sabe ler um pingue letra eu posso decifrar Seu jogo de amor Também se jogar E quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você Amor com você Amor com você A noite A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Um dia seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Me leva Onde você for Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora De dizer Iê, 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 iê Sem porquê Sem porquê Sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Me leva Onde você Aonde você for Estarei muito só Sem o teu amor Agora é a hora De dizer De dizer De dizer De dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê Sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Que hoje Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê Sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Kevin Jones O melhor repertório Ao vivo As que a gente gosta viu Kevin Jones Kevin Jones Channel Music Amiga Choram as rosas Teu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto Tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de almas machucadas Dos meus sonhos Te procuro Choram minha alma Lágrimas Lágrimas Que invadem meu coração Lágrimas Palavras Palavras da alma Lágrimas A pura linguagem Do amor Choram Choram as rosas Choram as rosas Lágrimas Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Era o que tava faltando no currículo A não ser dele breve Falta Falta seu cheiro Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo Tudo é sem graça Lágrimas Lágrimas Que invadem meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas A pura linguagem Do amor Choram as rosas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem teu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas Choram as rosas E eu por ti Em qualquer lugar desse país chamado Brasil Onde tiver um teclado ligado Uma cerveja gelada E um cantor do bom Não pode faltar essa música Rui Belãozinho Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Tem uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura E curar a dor E curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No claurão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava com o Kevin Que estava com o Kevin Também foi embora Fecharam Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Tem uma boate aqui na zona sul E eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E quando a noite Vai se agonizando No claurão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul E eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Eu tô com frio na barriga E a mão que tá suando E a mão que tá suando Eu tô secando na camisa Tá me desconcertando Cada vez que ela me olha a cada Jogada Jogada de cabelo Deixei Deixei Foi só pegar Me apeguei Eu tô com medo Com medo de me apaixonei Chonei 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 Eu tô com medo de me entreguei Me entreguei Me entreguei Me entreguei Me entreguei Tava com medo de deixar rolar Deixei 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 Foi só pegar, me apeguei Você não precisa de nenhum livro de autoajustos Você só precisa de um cheiro meu na sua nu Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí, enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer vir aí Eu sou aquele nunca mais cego é repetir Que eu tenho uma voz que arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer vir aí Eu sou aquele nunca mais cego é repetir Eu tenho uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu Mas aguenta os déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Enquanto não admitir Que eu tenho uma voz que eu tenho uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí ашes que a gente gosta Quer ver Johnny? Quer ver Johnny? Eu sou apenas um neném Solidão, eu tô carente do teu cheiro aqui Só picotei o perfume de jasmin Por que você gritou comigo assim, neném? Solidão, vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar, neném O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço a manha pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném Solidão, eu tô carente do teu cheiro aqui Só picotei o perfume de jasmin Por que você gritou comigo assim, neném? Solidão, vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar, neném O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Que eu faço a manha pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo, neném Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném Vem cá, eu sou querido Não sei Solidão Se é sucesso Tá aqui no Melhor do Repertório Lá vem o rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama e tomei meu café Dei um beijo nas crianças e eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, eu não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de dinheiro pra comprar um neném O leite das crianças e o monte da mulher E o resto é só pé, só pé, só pé E o resto é só pé, só pé, só pé Não preciso de dinheiro pra comprar um nen O leite das crianças e o monte da mulher E o resto é só pé, só pé, só pé E o resto é só pé, só pé, só pé Lavei o rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama e tomei meu café Dei um beijo nas crianças e eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, eu não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de dinheiro pra comprar um neném O leite das crianças e o monte da mulher E o resto é só pé, só pé, só pé E o resto é só pé, só pé, só pé Só preciso de dinheiro pra comprar um neném O leite das crianças e o monte da mulher E o resto é só pé, só pé, só pé E o resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, meu Você não precisa ser rico não, meu irmão Só teu amigo rico, cantor, pode vir Usar minha lancha, o avião E o dinheiro da conta, pode gastar Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso Eu nem quero evitar Então me usa Então me usa Rasga a minha blusa Beija a minha nuca Pode morder Então me usa Rasga a minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso Eu nem quero evitar Então me usa Rasga a minha blusa Beija a minha nuca Pode morder Então me usa Rasga a minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Me dá prazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Oi Pra um lado Pra um outro Arrocha na mioza Tá gostoso Se alguém te machucou e deixou teu coração quebrado Calma Calma Que eu te ajudo a contar os cargos Se ninguém valorizou O problema não é com você Amores rasos nunca vão te preencher Você merece Você merece alguém Que te ame de domingo a domingo Transforme sua lágrima em sonhos E não te troque por qualquer balada Seu coração só precisa se sentir em casa Eu vou fazer você voar Eu vou fazer você voar de novo E te provar que o amor ainda vale a pena Fica aqui Confia em mim Que eu cuido de você minha pequena Eu vou fazer você voar de novo E te provar que o amor ainda vale a pena Fica aqui Confia em mim Confia em mim Que eu cuido de você minha pequena Igual aquele amor que você só via em cinema Você merece alguém Que te ame de domingo a domingo Transforme sua lágrima em sorriso E não te troque por qualquer balada Seu coração só precisa se sentir em casa Eu vou fazer você voar de novo E te provar que o amor ainda vale a pena Fica aqui Confia em mim Que eu cuido de você minha pequena Eu vou fazer você voar de novo E te provar que o amor ainda vale a pena Fica aqui Confia em mim Que eu cuido de você minha pequena Igual aquele amor que você só via em cinema E me cuido de você minha pequena Que o amor ainda vai me conectar Que eu cuido de você ing好吧 E me cuido de você que eu cuido de você minha일 moral Que que eu cuido de você minha vida Que eu cuido de você ser consumed quente Você tinha que ver Tentando explicar pros meus pais Que a gente não tá junto mais Você tinha que ver Tentando curtir o rolê e os amigos chatos Perguntando onde tá você E acabou porque se esmulta ou não Onde é que a gente arruma outro casal De inspiração Quando você me deixou Geral ficou revoltado Que até o Cristo redentor cruzou os braços Que até o Cristo redentor cruzou os braços Quando você me deixou Geral ficou revoltado Que até o Cristo redentor cruzou os braços Papai do céu lá em cima Ficou chateado Quando você me deixou Eu não soube o que falar pra todo mundo Não tem base Você tem que voltar comigo Você tinha que ver Tentando explicar pros meus pais Que a gente não tá junto mais Mas você tinha que ver Tentando curtir o rolê e os amigos chatos Perguntando onde tá você E acabou porque se esmulta ou não Onde é que a gente arruma outro casal De inspiração Quando você me deixou Geral ficou revoltado Que até o Cristo redentor cruzou os braços Que até o Cristo redentor cruzou os braços Quando você me deixou Geral ficou revoltado Que até o Cristo redentor cruzou os braços Papai do céu lá em cima Ficou chateado Deus não une pessoas Ele une propósitos E o meu e o seu tá juntinho Até o fim da vida